Te Encontrar Foi Tão Bom Eu Não Tinha Paz Nem Prazer Me Sentia Muito Só Sem Ter Mais Razão Pra Viver Te Encontrar Foi Tão Bom Eu Não Posso Esquecer Nosso Encontro Mudou O Meu Viver Foi Mais Que Uma Emoção Quando Ouvir Sua Voz Me Falando De Amor Pois O Senhor Me Aceitou Do Jeito Que Eu Sou Te Dei Meu Coração Não Posso Viver Longe Do Senhor Não Posso Ficar Sem Tua Luz Eu Quero Diz Eu Quero Dizer Que Amo Só O Senhor Eu Quero Dizer Que Amo Só O Senhor O Senhor Jesus Te Encontrar Me Mostrou Nova Direção Nova Direção Teu Amor Teu Amor Fez Mudar Tudo Em Mim E O Meu Coração Transformou Transformou É Tão Bom Que Eu Não Posso Explicar O Prazer De Sentir De Sentir Teu Amor Me Envolver Quando Estou Ao Pé Da Cruz Eu Só Sei De Uma Coisa E Vou Lhe Dizer E Vou Lhe Dizer Simplesmente Eu Não Posso E Não Sei Viver Sem O Senhor Jesus Não Posso Viver Longe Do Senhor Longe Do Senhor Não Posso Ficar Sem Tua Luz Eu Quero Dizer Que Amo Só O Senhor Jesus Jesus Não Posso Viver Longe Do Senhor Longe Do Senhor Não Posso Ficar Sem Tua Luz Eu Quero Dizer Que Amo Só O Senhor Jesus Eu Quero Dizer Que Amo Só O Senhor Jesus Eu Quero Dizer Que Amo Só O Senhor Amo Só O Senhor Amo Próximo Obrigado.